de 2018. Concedo a palavra agora ao nobre deputado Gonzaga Patriota, já com o tempo do pequeno expediente. Você tem até cinco minutos. Senhoras e senhores deputados, são dois registros, eu acredito que não vou nem usar todo esse tempo, mas importantes. Primeiro, a gente vive num país inseguro. Eu vejo ali o Marechal Chará Gonzaga, ele sabe mais do que eu. Essa insegurança, obviamente, que carece de conversa, carece de aproximação da sociedade. O governador Eduardo Campos pegou o estado de Pernambuco no 21º lugar dos 27 estados brasileiros em violência. Mandou uma turma para Estados Unidos, essa turma fez um trabalho de inteligência e o resultado é que saiu, sete anos depois, o estado de Pernambuco em quinto lugar, com o Pacto pela Vida. Lamentavelmente, hoje ele está chegando nesse 21º lugar novamente, em que pese o governador, e se faça justiça, ter contratado já um número grande de policiais e também várias ações, como agora mesmo ele adquiriu motocicletas para fazer serviço de Rocam e assim por diante. Mas a gente quer fazer esse registro e pedir à Vossa Excelência que dê a divulgação. Segundo registro, é que não dá para você aceitar uma codevasse, que seria a companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco. O que é desenvolvimento? desenvolvimento de deixar, por exemplo, antes de ontem, quase 50 agrovilas só no município de Santa Maria da Boa Vista. Projeto Fugêncio. Sem energia, sem água. Por quê? Porque a Codevasto não pagou a energia, a CELP, lá de Pernambuco, a Companhia de Energia da Paraíba. Que vergonha! Antigamente era o pobre, entre aspas, que atrasava a conta de luz e ficava sem luz em casa. Hoje é o governo federal que não paga a conta da energia. Eu já estive na Codevasto, estou fazendo um apelo aqui, estou reiterando o que pedi desde ontem, não dá para aceitar. Eu quero que essa energia seja religada, se possível, ainda hoje, e obviamente que a CELP só liga com o pagamento. A companhia que dá assistência técnica, lá no projeto Fugêncio, por exemplo, que o Brígida está do mesmo jeito, Petrolândia e tantos outros, ela não vai continuar porque não está recebendo há três meses da companhia da Codevasto. A outra coisa que a Codevasto fez, antes de ontem, em Petrolina, expulsar, através de uma ação judicial e o governo do estado não teve como não mandar a polícia militar, a polícia civil, o governo federal mandar a polícia federal, a polícia rodoviária federal, para expulsar do canal sul-pontal de Petrolina, pouquíssimos trabalhadores que eram donos daquelas terras, que estavam ali produzindo praticamente seus alimentos, alimentos para suas necessidades, expulsar, passar por cima, quebrar tudo o que tinha, mulher e menino, criança, que país é este? Obviamente que a gente tem ali milhares de hectares de terras sem produzir um canal há dez anos, esse canal cheio há dez anos, agora secaram o canal, as placas estão caindo, isso é um apelo que eu faço aqui ao presidente da república, ao ministro da integração nacional, vou estar com ele dia 16, ao presidente da Codevasto, vamos colocar essas pessoas que foram expulsas, antes de ontem, lá do Pontal Sul, nesses lotes que estão aí desocupados, estão fazendo uma concorrência para trazer alguém de fora e estão querendo o que? As grandes empresas lá do sul do país para ocupar essas terras que eram dessas pessoas que estavam aí. Eu estou aqui, senhor presidente, fazendo este apelo ao governo, não dá para você ficar aqui calado, enquanto me derem mandatos para estar aqui, é para representar o povo. Eu não estou aqui para representar governo que se encontra alguém com uma mala com meio milhão de reais dentro da mala. Não, não pode abrir processo contra o presidente Temer, eu ajudei a abrir contra Collor, contra Dilma, contra Temer, minhas votações são para que sejam investigados e a gente não vai aceitar calado aqui este presidente pisando o povo pernambucano e o povo brasileiro. Obrigado, presidente.